Música Melhorou a marca! A turma é boa, é beijo na punaca! Mais gol, mais gol, mais gol! Muito orgulhosa por tudo que eu vivi hoje aqui no Meeting. A cidade maravilhosa! Aqui é um celeiro de talentos, né? Então a gente está aqui misturando a experiência com a detecção de novos talentos. O meu sonho é o que toda atleta quer. Chegar aos Jogos Paralímpicos. Então estou batalhando muito a viver o processo, é construindo a bola. Depois que eu vi aí no pódio o recorde brasileiro, com certeza eu mereço uma praia. Estou torcendo para mim, para as várias pessoas, para conquistar sempre seus objetivos, sonhos. Estou aqui para alcançar o índice, para nadar as etapas do brasileiro do ano que vem. Foi através da representatividade que eu entrei no esporte. Então eu espero que eu seja motivo de representatividade, para que outras pessoas também possam entrar no esporte. Pera! Passe! Pera! Hoje, graças a Deus, foi uma prova realizada. Queria que a minha família venha e dê uma força, torceu, agradeceu. Muito obrigado pelo carinho. O dispositivo é para tocar o habileto de deficiente visual, para dar a ele o sinal de que ele está se aproximando da borda. E assim ele pode fazer a virada ou a chegada com mais precisão. Obrigada, Rio! Até 2023!